E aí galera, o que que tal? Levinhontas aqui pra vocês, meu novo vídeo do Tear, eles estão aqui de volta na nossa... Diga-me se inscrever aqui com os strikers, eles estavam aqui indo se encontrar com o pessoal aí, vamos atacar por esse... Sussu aqui Aí, ele tomou, ele tomou, deu pra ouvir Olha lá, já tá todo rasgado Aí, deitou, deitou E aí, o que que eu faço? Nossa, 10 de Blitz, meu Melhor não brincar não Deixa eu ver, deixa eu consultar aqui o pessoal que tem uma experiência Só pra não dar problema, porque eu lembre... Só para que quando um morrer, ou quando ele se render Agora vem o problema que eu tava fazendo beber, é uma água viu Ok, só pra confirmar né, porque... Lembra, eu não jogo muito Então, daqui a pouco eu vou usar para o meu sugramento Eu vou agora mesmo, só que ele tem que aproveitar Que ele tá aqui, machucado Ae, agora sim Se rendeu Pronto Agora eu não posso atacar para os próximos 10 minutos Mas então, bora lá A gente tava aqui Indo se encontrar com o pessoal Como eu falei né, esse susto tá com a gente Eu aproveitei que ele deu uma parada ali Para iniciar a gravação Então eu nem falei né E aí galera, o que que eu falei O levinho Tava aqui sendo atacado por um susto Mas deu tudo certo né Boa, já recupero meu sugramento E bora ver Pior que o problema agora galera É que provavelmente eu vou estar morrendo de 6 daqui a pouco Deixa eu ver como é que tá 52 E eu não quero abandonar meu amiguinho aqui Vou ficar deitado aqui para recuperar a vida Que eu sei que recuperar Na vida deitado Só passou Olha lá Que ele tava atacando meu parceiro E eu nem ouvi direito Acho que foi porque ele tava no lado esquerdo E como eu falei né Meu frio de vinho não tava funcionando desse lado Aí foi só me virar Que aí eu vi um bicho mordendo ele E eu só não pude ajudar na hora Porque senão eu ia acabar acertando ele né Mas aí quando ele se separou Aí eu dei Uma cifradinha E aí depois ele Quando eu dei o T aqui Ele tentou me acertar Aí eu já dei o pisão nele Sim né Também né Ele é um bicho bem forte Cozocone é uma coisa que eu queria comentar Que tem o dinheiro pessoal Comparando O Legacy com o Evrima Só que as comparações são injustas por dois motivos Um O Evrima ainda tá incompleto Aquela não é a versão completa dele Então é injusto comparar com o Legacy E o Legacy também É uma versão incompleta né Que foi abandonada pelos Devs Então também não tá completa Então também seria injusto Comparar com o Evrima Que pra quem não conhece a história né Uma obra resumida Tava aqui no Novo do Legacy Os Devs prometendo um milhão de coisas Só que nada Só havia uma atualização Malmer Aí E os ultimador né Só comentar aqui Aí tava falando Aí Lançou Battle of Titans Aí E o Evrima Que ainda tá incompleto né Mas pelo menos Adicionou muita coisa bacana no jogo Que já tem lá Uma mecânica bem da hora O único problema mesmo É como é que fala Que ele não é tão bem utilizado E como eu falei Ainda tá incompleto Bicho Olha o bicho ali Ó Não passou dez minutos ainda Eu acho Olha lá Ficar aqui de olho nele Olha lá Meu não abusa viu Desceria isso Mandar Acho que ele tá caçando o Bolt agora E mas Bom eu não quero abandonar meu parceiro O problema é que Se eu ficar muito tempo aqui Pode ser que eu morra de sede Porque pode ser que não dei tempo de eu chegar E então agora que eu vi ó O Lucas cresceu Que a gente tava aqui andando Ele tava no 99 E não saia Do 99 Mas acho que ele o pô Nesse tempinho É Bora ver Se ele tá falando pra não se preocupar Então eu confio nele né Ele já tá recuperando Do sogramento E ele deve conhecer o mapa né Então ele me leva lá Pra perto da água De boa Deixa eu até consultar aqui O Guia Meu guia Digamos assim né Ok ó Ele falou pra eu ir na frente Então Vou descendo aqui Por aqui tem água Ah Eu apertei de novo Peraí Ô meu Que que foi isso Olha lá só por causa dessa minha Pesteira aqui Ele já conseguiu Ah pior que eu não posso correr né Porque ele é adulto Bom mas eu vou correndo Qualquer coisa Eu venho em direção a ele né Vou ficar por aqui Vamos ver O susto Bora ver Nesse tempo Travou aqui mais a volta Nesse tempinho acho que já passou os 10 minutos dele Então ele pode voltar a atacar Olha lá Já tô vendo Eu vi ele tá lá em cima Ó Ah mas acho que eu reconheço essa área também Tem água pra aqui por perto ó Que ali é o pântano É eu consigo chegar lá de boa Eu posso até Acoplar aqui meu parceiro Que é bom ficar aqui perto dele Pra por No caso daquele susto Atacar ele Ou tentar me atacar né Dependendo Ou se aparecer outro bicho Olha lá Ele tá ali se alimentando agora Olha lá Daqui só dá pra ver água então Só deixa eu confirmar É Eu vou sobreviver galera De boa Já conseguimos Superar aí esse desafio Do susto e da água Olha lá Aquelas salvas ali ó Aquela ali é o pântano E bom O pântano tem água né Afinal O pântano Vou beber minha água Vou colocar ali com Meu maninho Que tá ferido Machucadinho O susto tá ali O susto maldito meu Não vai deixar eu beber minha água Pera aí Vou tentar me afastar aqui dele Que eu preciso beber água agora Eu não posso demorar muito não Nem que seja beber só um pouquinho Depois de me mandar Porque eu acho que eu sou mais rápido que ele correndo Olha mas foi esperto esse susto viu Ele esperou os bichos se separarem Aí agora eu tô sozinho Pronto Opa Ah tá Não é aqui comigo Bora ver O susto tava naquela direção Então tem que ficar atento Bora ver né Que ele pode dar a volta Olha só bebê só Só esse aqui já tá bom Só dá pra aguentar aí Eu posso ficar perto dele Olha ele já tá bem aqui Então de boa Agora eu tô mais tranquilo Então daqui a pouco eu termino de encer ali Opa deixa eu deixar isso aqui pra ele Porque Ele batalhou então Ele deve tá ferido ainda Então deixa ele encer aí a fome Eu não sei se isso Asso nas recuperações vira Mas Deixa ele se alimentar Ele merece Aqui olha aí os Usos galera Aqui na água Típico de pântano Então bora lá Só tenho que me cuidar Porque eu nunca tinha falado Que tinha Carna por aqui E bom Até que me garanto Que eles não dão tanto dano E só são rápidos Olha ele ali Eu já tô vendo Deixa eu ver É filhote ainda Essa animação de correr Eu reconheço Aí ó Aqui Olha as bolinhas aí Se encontrando aí Um E aí ó Aqui ó Dá pra dar uma olhada Na skin dele ó A cor A primeira cor dele É igual a minha A diferença é só Na parte de baixo Ele é mais desverdeado É Bom pra Esse ambiente de pântano né Nem se ele escolheu De propósito também Pra morar aqui no pântano Olha só que da hora Olha lá as duas Bolas de guma maçã Aí olha só Estamos começando A lança da nossa manada ó Agora vamos embora E agora só falta encontrar a fênix Eita Isso aí acho que foi rex É foi rex mesmo Mas ele tá bem longe Agora sim a verdadeira migração começou né Eita Eita vai ter mais um sorteio galera Bora ver se agora eu dou sorte Vou ver aqui no discorde Vamos lá Esse sorteio já ajudou muito Porque é assim galera Pode parecer que eu tô Quase lá Falta muito pouco Mas na verdade ainda falta muito Vocês lembram né Eu fiz ali a Teve uma hora que eu tava 81% Levou maior tempão E eu só upei um por cento 8 por 82 Então se eu pegar Vou Então vou pegar aqui Para as partes do sorteio Para sair o pano Ficando adulto mesmo Aí depois eu cresço ele né Meia noite naquele dia Eita 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 Nossa sim sim a gente tava aqui conversando Sobre o Evir Mas aí apareceu um serata que mordeu Aí tá vendo que ele mordeu o grandão Bom ele já mordeu Então já começou aqui o embate Então agora se ele voltar a gente pode matar Opa Olha lá O problema agora que Aski O meu fone de ouvido vai me prejudicar bastante Que é Eu só posso ouvir de um lado Olha lá Mas o Lucas te garante O problema mesmo vai ser eu E eu É pior que os dois são o Lucas né Deixa eu ver Luke e Lucas É E o Luke Acho que consegue se defender Olha lá Isso aí é ele Não Acho que foi o cara aqui ameaçando Olha bora ver Mas a gente se garante Só não fazer confusão Só ficar um pouquinho separado Mesmo Porque aí ele vai vim e a gente consegue acertar lá nele Só de acertar aqui Eu giro dele Olha lá Eu vi uns passos Deixa eu ver aqui atrás não tem como militar né Olha a gente tá numa posição boa Só ficar aqui Até amanhecer Que a gente tava aqui parado até amanhecer Olha lá deixa eu ver se eu ganhei Ganhei eu ganhei um sorteio galera Ae agora sim meu Daqui a pouco deve me dar aqui o grove galera Aí eu vou crescer aqui E olha parece que eu tô pouco mas é aquela coisa galera Até eu atingir os 100% aqui Ia levar uma eternidade Meu cuidado quando eu tiver dando esse pisão viu Que pode ser que buba também Pode ser que ele acabe acertando o filhote que tá atrás dele né Que esses guia no cremoso sabem do que eu tô falando né Eita olha aqui ó galera Esse aqui é o dev ele vai me dar o grove aqui Aí ó consegui agora ó Aí eu cresci ó agora eu tô adulto Pior que agora eu não posso correr né Porque senão eu não recupero a estamina Mas olha aqui ó Agora sim Agora o bicho vai pegar E bom galera eu vou encerrando esse vídeo por aqui Também ok Espero que tenham gostado Não se esqueça de gostar Próxima fase agora Próximo vídeo vai ser com eu aqui adulto Crescendo ele E bora ver o que é que vai acontecer Mas é isso Tamo junto Valeu fui Bye